Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida Tão concreta, definida, como outra coisa qualquer Como esta pedra cinzenta, em que me santo e descanso Como este ribeiro manso, em serem-nos sobressaltos Como estes pinheiros santos, que em verde e ouro se agitam Como estas aves que gritam, em bebedeiras de azul Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento Bichinho alagre e sedento, que fosse o conteúdo Que fosse através de tudo, no perpétuo movimento Eles não sabem que o sonho é tela, é cor, é pincel Base fusta ou capitão, arco e orjeva vitral Pináculo de catedral, contraponto, sinfonia Máscara grega, magia, guerra retorta de alquimista Mapa do mundo distante, roça dos ventos infante Carabela quinhentista, que é cabo de boa esperança Ouro, canela, marifim, florete de espadachim Bastidor, passe de dança, colombina e arlequim Passarola voadora, para-raios locomotiva Barco de proa festiva, alto forro geradora Cisão do átomo radar Ultrassom de televisão Desembarca em foguetão Na superfície lunar Tens altas cinquenta anos Eles não sabem nem sonham Que o sonho comanda a vida E que sempre que um homem sonha O mundo pula e avança Como bola colida Entre as mãos de uma criança Agora é a vossa parte Tens altas cinquenta anos Tens altas cinquenta anos A vida A vida A vida Eles não sabem nem sonhos Luiz Galvito, Ricardo Martins, João Campos Palma, João Pedro Espada, o meu nome é Napoleão Mira, foi muito bom estar aqui convosco esta noite. Muito obrigado por terem vindo, foi um espetáculo, gostei muito, eu pessoalmente morei. Obrigado.